Bem, voltamos falando com a Simone Oliveira, ela que chega trazendo aí notícias das sejões sul e centro-oeste de Minas. Olá Simone, bom dia! Bom dia, Paulo! Bom dia a todos! Começamos nosso giro pelo sul de Minas. Um grave acidente foi registrado na rodovia BR-369, na zona rural de Campo Belo. A guarnição de bombeiros de formiga se dirigiu ao local onde um caminhão carregado de carne havia capotado, ficando com as rodas para cima e deixando o condutor gravemente ferido. A polícia militar rodoviária e o SAMU já estavam no local e não conseguiram localizar a vítima em meio à carga e ferragens do veículo. Com o auxílio de um caminhão MUNC, foi possível realizar o içamento do veículo e a retirada da carga. A vítima, um homem de 47 anos, foi encontrada debaixo do veículo e já em óbito. Também em Campo Belo, um homem de 50 anos foi morto a tiros na porta de casa. Segundo a polícia militar, a vítima foi surpreendida quando chegava em casa. Ele foi alvo de pelo menos 11 tiros. O homem morreu ainda no local. Ainda conforme a polícia, a vítima já tinha passagens pela polícia por crimes como homicídio, furto, roubo e lesão corporal. Segundo a polícia, a vítima foi vista horas antes em uma festa de congada portando uma faca. Pessoas que estavam no local chamaram a polícia e a vítima fugiu correndo. Até o momento, ninguém foi preso. Um homem de 39 anos foi encontrado ferido dentro de um carrinho de bebê em frente à delegacia de polícia civil de Guaxupé. Segundo o corpo de bombeiros, a suspeita é que ele tenha sido baleado. Conforme os militares, a vítima tinha intenso sangramento na região abdominal que teria sido causado por disparo de arma de fogo. A equipe de resgate prestou os primeiros socorros à vítima ainda no local. Segundo os bombeiros, ele foi conduzido em estado grave ao pronto-socorro local para providências médicas. O estado de saúde não foi informado. A perícia técnica coletou os elementos para investigação. Segundo a polícia civil, até o momento, nenhum suspeito foi conduzido à delegacia de plantão. Indo agora para o centro-oeste de Minas. Um homem de 47 anos ficou ferido após ser atingido por um tronco de árvore em uma propriedade rural na cidade de Formiga. De acordo com o corpo de bombeiros, o homem estava trabalhando no corte de uma plantação de eucalipto quando sofreu o acidente. Uma equipe do corpo de bombeiros foi acionada para prestar socorro e encontrou o homem consciente, porém com uma fratura na perna esquerda. A vítima foi encaminhada para a UPA de Formiga, onde recebeu atendimento médico especializado. Também em Formiga. Uma panela superaquecida mobilizou o corpo de bombeiros. Segundo a corporação, não houve vítimas. Os moradores conseguiram controlar as chamas e eliminar o perigo. Segundo informações do morador do imóvel, ele estava realizando uma fritura quando a panela superaqueceu e fez as chamas passarem para cima da panela, se espalhando com óleo. Apesar do susto, ninguém se feriu. Encerramos nosso giro informando que as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Divinópolis tiveram início nesta segunda-feira. Os candidatos devem se inscrever até 9 de setembro pelo site do Instituto Consulplan. São 1.426 vagas para atuação imediata em 111 cargos, com salários que vão de 1.881,34 reais até 12.862,27 reais, além da formação de cadastro reserva. Entre os cargos disponíveis estão advogado, arquiteto, economista, educador de trânsito, médico veterinário, publicitário, professor, dentista, psicólogo, médico e motorista. Os valores para as inscrições dos candidatos são de R$ 70,00 para os cargos de ensino fundamental, R$ 85,00 para os cargos de nível médio e técnico e R$ 100,00 para os cargos de nível superior. O pedido de isenção da taxa de inscrição deve ser feito até às 16 horas do dia 8 de agosto. Para que o candidato fique por dentro de todas as informações, como cronograma, acesso ao edital e outras informações, a Prefeitura criou um canal de dúvidas sobre o concurso. O canal pode ser acessado através do telefone 0800-100-4790 ou através do link disponibilizado no site da Prefeitura. Simoni Oliveira para o Jornal da Onda.